Assim que você foi embora O que eu rolei na poeira Levantei, fui pra farra e passei a noite inteira Eu nunca tinha bebido, agora estou bebendo Se eu morrer a culpa é sua, meu amor, volte correndo Volte e venha ver o estrago que você fez Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago que você fez Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez Quando um homem se apaixona e seu amor vai embora Fica desorientado do jeito que estou agora Saudade passa na conta e vai queimando feito brasa Pega o rumo do boteco e não volta mais pra casa Se ainda tem uma chance, tem que ser nesse momento Vem depressa, vem voando ou não vai chegar a tempo Volte e venha ver o estrago que você fez Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago que você fez Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago que você fez Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez Volte e venha ver o estrago que você fez Vem correndo me salvar ou me mata de uma vez